Eu tava pra fazer esse react aqui já tem um tempo que eu tava vendo essa entrevista do Valentim, eu fiz até outro corte, eu vou deixar aí pra vocês, que ele fala de técnicos estrangeiros. Mas ele tava falando do Anderson Barros também, porque ele trabalhou junto com o Anderson Barros no Botafogo. E aí ele elogiou, inclusive, o Anderson Barros e falou o porquê que ele é tão diferenciado, né? E o porquê, por exemplo, a gente vê também o Abel Ferreira elogiando bastante o Anderson Barros. Às vezes a gente não entende, a gente como torcedor às vezes critica porque, pô, não contrata isso, não contrata aquele. Mas ele falou alguns detalhes ali do Anderson Barros que faz com que ele seja realmente profissional diferenciado pra quem tá dentro do futebol, né? A gente, querendo ou não, por mais que a gente seja torcedor, a gente aqui no caso que fala, né, que é comunicador em relação ao futebol também, a gente pode tá aqui, assim, no contexto do futebol, mas inserido dentro mesmo são os caras. Então vamos ver o que ele falou ali do Anderson Barros. Ó, primeiro, tem que ter um elenco, posso falar pica? Claro. Muito pica. Aham. De jogadores ponta firme pra caramba. E quem tá no comando, que tá no dia a dia, com credibilidade. Por exemplo, o Botafogo. Tinha o Anderson Barros. Porque fugia do Anderson Barros. Essa... E ele falava a verdade pros jogadores. E os jogadores confiavam nele. Eu sempre disse em outras oportunidades que quando o Botafogo perde o Anderson Barros, que era massacrado, às vezes, no Rio de Janeiro, o Botafogo perdeu um grande profissional ali. Pra onde ele vai? Pro Palmeiras. Pro Palmeiras, ah. Eu lembro... Poxa, cara. O cara nos dava tranquilidade, nos passava principalmente pros jogadores. Por exemplo, às vezes tinha uma reunião com jogadores, principalmente se tratando de salários atrasados, que às vezes era só com jogadores, a comissão técnica não fazia parte. E eu sei muito bem quando o Anderson saía dessa reunião, que eu ia dar o treino, como era o treino, e como um outro integrante da comissão, da diretoria, desculpa, ia pra essa mesma conversa. Porque falava-se em credibilidade. Enganar jogador, conversinha pra... sabe? É diferente. Então você tem que ter primeiro um grupo forte, um grupo que realmente vá, mesmo com as dificuldades, que é do dia a dia, comprar briga. E com quem tá, quem é o próximo, quem é a ponte, quem que tá o homem direto dos jogadores. E da comissão técnica também, lógico, mas eu falo assim, porque nós estamos falando de funcionários sem receber. É, todo mundo, né? Os jogadores compram a briga pra caramba com funcionários. Sim. É, eu entendo o que você tá falando. Óbvio que aí, ele tá falando de um contexto diferente, né? De um time como o Botafogo. Hoje tá, não sei, acredito que esteja mais tranquilo aí com a Safi, com a Texter, né? Chama o Texter. Mas enfim, o Botafogo já passou muita dificuldade, né? Então, num contexto diferente, onde o time tá passando dificuldade, pelo que ele disse aí, o Anderson Barros era muito importante nessa conversa com o elenco, com os jogadores. Depois ele sai e vai pro Palmeiras, o Palmeiras num contexto totalmente diferente, né? Ganhando títulos, bem financeiramente, pagando em dia. Então, se o cara trabalha bem com o sarrafo lá embaixo, tendo que... Lá embaixo não, pra quem que tá coordenando é o sarrafo alto, né? Porque quando tá atrasado e tudo mais, o cara tem que saber administrar. E aí, ele chega num lugar onde tá tudo em dia, velho. Aí, realmente, é só trabalhar. E o Abel, a gente já cansou de ver ele elogiando o Anderson Barros. E, mano, pelo jeito, né? É bom quando a gente vê de fora também, né? Que é óbvio que a gente acredita e confia muito no Abel. Mas é legal você ver um cara falando do Anderson Barros em outro contexto, né? Num contexto complicado que é jogar jogador com salário atrasado, né? Funcionários e tudo mais. Enfim, né? Anderson Barros aí com moral, então, no meio do futebol. E, às vezes, a gente só taca pedra no homem, né? Enfim. Comenta aí, se inscreve no canal. Deixar o link aqui da entrevista completa pra vocês assistirem. Tamo junto!